Música A Polícia Civil e a Polícia Federal no Acre investigam se a quadrilha de exploração sexual de menores que foi desarticulada mês passado no Acre, também atuava internacionalmente na Bolívia e no Peru. Os dois países fazem fronteira com o Brasil através do Acre. A rede estaria atuando há 14 anos no Estado. E nesta segunda-feira, a Polícia e o Ministério Público falaram sobre as prisões efetuadas e sobre novas prisões que devem acontecer nos próximos dias. Os delegados e promotores envolvidos na Operação Delivery informaram que a Polícia ainda está à procura do terceiro homem que teve a prisão decretada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude. Esse terceiro elemento, juntamente com os pecuaristas Adário Cordeiro e Açoeiro Veronês, eram clientes de uma quadrilha de aliciadores de menores. Os três faziam programas com garotas entre 14 e 18 anos. A polícia pediu a prisão de mais nove pessoas. Todas foram filmadas e tiveram os telefones grampeados. As garotas eram levadas pela quadrilha no local onde o cliente exigia. A Polícia Civil informou que repassou a lista dos clientes que deveriam ser presos ao juiz Romário Divino, mas ele acatou apenas três nomes. Todos eram clientes da rede que foi presa em outubro desse ano, acusado de prostituição infantil. Acontece que outros nomes de clientes estão aparecendo com o decorrer da investigação. A delegada Elenice Frez, do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, começou a investigação a partir de uma denúncia. Quando a investigação ficou mais forte, notou que havia um grupo por trás que cobrava em média 150 reais por programa e que envolvia centenas de clientes e dezenas de mulheres. Ao todo foram ouvidas 40 garotas que faziam programas. Nós recebemos várias denúncias de que havia uma rede de exploração sexual de menores e de maiores aqui atuando na nossa capital e iniciamos a investigação com as próprias forças do Nucria. Mas tomou uma proporção que nós precisamos solicitar o apoio dos policiais e do delegado da DECO por conta da proporção realmente da investigação, do número de pessoas envolvidas. O Ministério Público vai pedir o indiciamento de todos os nomes que aparecerem durante a investigação. A Polícia Civil está trabalhando novas provas para que seja concedida a prisão preventiva dos nove clientes da quadrilha de aliciadores, cujos pedidos de prisão estão no Juizado da Infância e Juventude. Essas novas prisões na verdade no momento não existem, a não ser que hajam novos elementos com relação a essas pessoas. A rede de exploração, uma rede pelo que foi demonstrado e pela análise que nós já fizemos do próprio inquérito policial, uma rede que já existia há bastante tempo. Então há alguns aliciadores que foram presos na primeira fase da investigação e já exploravam essa rede há bastante tempo aqui no estado do Acre. Música Música Música